A Agência Nacional de Saúde divulgou hoje uma relação de 70 planos de saúde que estão com a comercialização suspensa a partir do dia 19 de fevereiro. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. A suspensão dos planos de 11 operadoras é, segundo a Agência Nacional de Saúde, suplementar, porque esses planos apresentaram desrespeito aos prazos máximos de atendimento e também negativa indevida de cobertura. Ao todo, segundo a agência, vão ser protegidos com essa medida 580 mil consumidores de todo o país. Hoje, também, a Agência Nacional de Saúde suplementar permitiu a reativação de 43 planos de saúde que estavam suspensos. Segundo a agência, esses planos vão poder voltar a ser comercializados porque comprovaram, nos últimos três meses, melhorias no atendimento. Desde o início do programa de monitoramento dos planos de saúde, 1.043 planos de 143 operadoras foram suspensos. Já outros 890 planos puderam voltar a ser comercializados depois de comprovarem as melhorias no atendimento. No total, em todo o país, cerca de 50 milhões de pessoas têm contratos com planos de assistência médica. Aline. Muito obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo.